Já tinha um processo, era só esperar eles do outro lado com o jet ski. Eu fui, do lado deles andei seis horas pisando na lama, nos caranguejos, nos nosquitos, pra falar, porra, filma daqui que é melhor. E eu vou tendo ideia no caminho. Então, tipo, o Coronel Leite aparecia periodicamente pra apresentar o ambiente pros caras. Inclusive, teve uma cena que era a gente andando de quadriciclo, né? Porque eles estavam se fudendo, andando no deserto, e a gente ia com o quadriciclo atrás pra gravar nos pontos específicos. E eu gravei uma cena com o Coronel, que não foi pro vídeo, obviamente, que eu acelerei muito e eu derrubei o Coronel. Ele deu uma pirueta. Eu derrubei a porra de um Coronel da Aeronáutica. Um quadriciclo no meio do deserto. Um Coronel famoso ainda. A Discovery, tá ligado? Eu e o Coronel Leite, infelizmente, pessoal, eu dei uma acelerada no quadriciclo e olha o que aconteceu com o Coronel. Olha, meu Deus do céu! Eu derrubei, o Coronel quase quebrou o pé. Coronel Leite, velho. Coronel da Aeronáutica, bicho. Esse é um preconceito meu. Eu tenho certeza que o cara acha que é legal e lá na hora ele não vai gostar. Sim, vai reagir. Eu não quero sair com aquela experiência que o cara veio e não se divertiu. Foi uma merda, sabe? Tu não quer colocar o cara numa situação que no fim das contas ele achou meio merda. Exato. Às vezes o cara tá esperando que, beleza, ele tá na câmera ali, se ferrando, mas por trás ali vai ficar num hotelzinho ali. Não dá pra ter noção do quão difícil é, velho, no vídeo. Até eu mesmo, eu no deserto, o Coronel Leite, ele disse, ah, lá nós, na maior das vezes nós não fizemos assim, temos que ir no hotel dormir. Mas ele falou, aqui é real. Eles vão ficar sem comer, sem beber água e é isso. Tipo, é muita loucura. Eles acampavam e eu ia pro hotel porque eu tinha que passar os arquivos pro editor. Que Nutelinha do caralho, né? Não ia adiantar eu ficar lá, porque eu ia acordar de manhã com a cara toda fudida e eu tinha que continuar apresentando o vídeo. Dá pra ficar fudido, tá ligado? Então, pode precisar comer, dormir. Ah, tá. Só que tipo... Bota esses otários pra tomar no cu. Ele chega e pergunta, como foi a noite? Não, calma aí. Quando eles iam, por exemplo, eles tinham que atravessar... Eles tinham que atravessar da floresta pro mangue pra finalizar o vídeo. Já tava... Já tinha o processo. Era só esperar eles do outro lado com o jet ski. Eu fui, do lado deles andei seis horas, precisando na lama, nos caranguejos, nos nosquitos, pra falar, porra, filma daqui que é melhor. E eu voltei uma ideia no caminho. Então, tipo, o Coronel Leite aparecia periodicamente pra apresentar o ambiente pros caras. Quando eu cheguei no mangue que eu vi lama, eu olhei pro coronel, aí eu falei, pô, coronel, se camufla aí atrás da árvore, dá um susto nos caras. Só que na hora eu olhei a lama, eu lembrei do filme do... Predador. Eu falei, caralho, coronel, e se você caísse de cara na lama, se me enlacesse tudo de lama e saísse do nada? Cara, isso eu tô falando pro coronel. Pro coronel? Aí ele... Porra, era só isso? Ele passa e jogou na lama e... Sacou? E virou um homem lama. E a coisa que eu só tenho ideia é se eu estiver lá. Então, tipo, eu tava indo atrás dos caras, seis horas me fudendo, sacou? Aí, tipo, eu acho que... E ele curtiu essas porra tranquilão? Não, vou pular na lama. Ele é muito bom. Ele é de boa pra caralho. Inclusive, teve uma cena que era a gente andando de quadriciclo, né? Porque eles estavam se fudendo, andando no deserto, e a gente ia com o quadriciclo atrás pra gravar nos pontos específicos. E eu gravei uma cena com o coronel, que não foi pro vídeo, obviamente, que eu acelerei muito e eu derrubei o coronel. Ele deu uma pirueta. Por que que tu não pôs isso no... Não, mas saiu não. Não, eu vi, cara. Ele... Ele no bastidor e só ria muito desse vídeo. Ele ria. Ah, tem o vídeo, então? Tem o vídeo. No meu canal do Make Off, tem. Eu acho que tem. Tem. O coronel é porque ele sentou. Ah, tá. Você tem o canal. Não, eu não botei no principal, porque o principal é o desafio. Não ia ter aquela quebra de eu derrubando o coronel engraçadinho. Não era... Tá ligado? Mas eu... Mas se existe em algum lugar, tá bom. Tá bem, tá bom. Eu derrubei a porra de um coronel da aeronáutica. Um coronel famoso ainda. Discovery, tá ligado? Inclusive, a gente vai fazer a versão 2 desse vídeo, né? Porque a ideia era que eles sobrevivem em vários biomas. Eu achei que o deserto era bom ser o primeiro, porque acho que ia chamar mais atenção pra ser um piloto, pra validar a ideia. Aí o próximo vai ser subir numa montanha, que é naquele Monte Roraima, tá ligado? Que é três dias pra subir. Aquele do up, né? E você vai. Eu já tô falando aqui que é pra você não arregar, porque todo mundo vai ver que você é um arregão. Ih, arreguei. Foda-se, arregar não é um problema, né, Batista? Você não gostou ou você não se divertiu? Não, eu me diverti. Eu posso estar aqui a falar, tipo, ah, não foi bom, mas é brincadeira. É divertido os vídeos, são divertidos. A equipe também toda é divertida e é sempre bom. Ignorante. Você sabia que o Batista é fake? Ele é fake? Ele é fake. A gente trouxe um impostor. É? Olha, apaga essa foto do meu saco, por favor. Você viu a foto do saco do Batista? Eu não vi, vocês apagaram muito rápido. Ah, eu não quero, mas eu não quero. Eu não quero, não quero. Não quero não? Você quer? Você quer. Você quer? É engraçado. Quem vai me processar? Vai me processar? Ah, processo dá dinheiro, né? Tem que pagar o advogado, né? Do nada, você tirou foto do meu saco, meu. Eu não tirei foto do seu saco, eu tava filmando a lagoa e você mostrou o saco. Ih, é verdade. Você mostrou por livre e espontânea vontade. Eu tava tentando pescar um peixe, né? Com saco, uma vez. Com saco. Com aquela isca ali, tu ia pegar um peixão, hein? E aí, coronel, o que você acha desse bando de desajustado aí? Eu acho que eles compraram ingresso por filme errado. Todos eles ali. Todo mundo feliz ali, ó. É, agora tá rindo. Quero ver vocês indo no final do dia. É, meu amigo. Tu entendeu o vídeo? Até quando entendeu ainda? Hã? Você entendeu o vídeo já? No deserto, hein? Isso. Bom dia, bom dia. Montando equipamento aí, ó, pessoal. Tá subindo aí a mesa que vai estar lá lá. Todo mundo feliz aí, ó. O que você não acha pra quem tem peu branca? Não. Não? É pra todos que tem uma pele e não quer ter câncer de pele. Você quer ter câncer de pele? Acho que minha pele é muito rígia pra ter isso. Muito o quê? É rígia. Não falam rígia? Rígia. Ninguém fala rígia. Ninguém fala pia. Ah. Pia a pessoa fala. Meu, eu tava pensando... Cadê o produto rígia? Eu tava pensando em montar uma pia aqui, tipo, vou cavar e vou começar a cagar nos buracos. Eu vou cagar do ano e vocês dormem. Pra deixar que você não gostou. Vai montar o abrigo todo e vai chegar lá, ó. Desiste. Do lado, assim, ó. Qual é o barulho? Tá vendo agora como é que foi feita a cena aí, ó. A escolha das mochilas de sobrevivência. Vindo ao deserto. A vida é feita de escolhas. O desafio começou. Já começou a andar lá. Batista, Lucas e o Gabriel Hackney. Andando pra sobreviver no deserto por três dias. Só tem areia pros caras. Aí tem dois cidadãos com camisa da Blaze. Todos vermelhinhos e tristes. Tu tá meio desfocado? Agora focou? Tu tava desfocado? Tu é muito bonito. Oh my God, thank you very much. Ai, minha voida. Final do primeiro dia. Eu voltei pra poder upar os arquivos porque foi muito arquivo, muita câmera. Então eu voltei pra organizar tudo pra poder mandar pra edição a tempo. Hackney, Batista e Lucas estão acampando lá no deserto junto com o Marco que tá filmando eles. Eu e o Coronel Leite. Infelizmente, pessoal, eu dei uma acelerada no quadriciclo e olha o que aconteceu com o Coronel. Olha, nossa, meu Deus do céu. Eu derrubei, o Coronel quase quebrou o pé. Coronel Leite, velho. Coronel da aeronáutica, bicho. O que você tá botando fé mais em quem ali? Olha, não tem. Eles são bem equilibrados. Cada um com sua característica pessoal. Estão bem equilibrados. Os três estão horríveis. Eles sobreviveram a primeira noite. Fizemos as filmagens, demos o suporte. Agora eles estão lá longe. Vou mostrar pra vocês onde que eles estão. Lá atrás, ó. Olha lá o som que vocês viram lá. Por que que ele tava apagando flexão, o Capitão? Coronel. Se ferrou, cara. Se ferrou, se ferrou, se ferrou. Mais um voluntário. 0,1. Deve se fazer meia. Tem que fazer uma a mais, hein? Tá me enraendo a minha cara. A rexinga tá atrás de você ali, ó. Já vai começar a entrar na outra vegetação. A gente tá com uma completa desgraça. Tá? O que que você tá fazendo aí? Tá procurando comida. Cadê a comida? Teoricamente isso aqui. Mas esse aqui não tá bom, não. Eu morro. Eu termino essa prova. 4 e 13 da manhã do terceiro dia. Todos os dias eu tô acordando às 4 da manhã pra poder ir até o local da gravação. Hoje eu vim colocar uma calça. Porque é dia de entrar no mangue. E parece que o mangue é fundo e é muita lama. Então, é isso aí. Final do segundo dia. Atualizando pra vocês. Que vídeo difícil, irmão. Estamos saindo do hotel 5 e meia da manhã pra encontrar os meninos no acampamento na selva. É, família. Último dia, hein? Isso daí. Isso daí. Isso daí. Tudo de bem. Nossa! Beleza, professor Marcelo! Eu não tô comendo. Nossa! E ele já morreu de causas naturais. Como é que você sabe? Tinha o gosto da doença aí? Da hepatite? Foi... Gripe aviária. Isso aqui é de... Dromedálio. Dromedálio. Sim. Um bicho que nem existe. Sim. É um bicho... É parente do camelo e do Dromedálio, tá ligado? É o Dromedálio. É, é. Daqui da região do Piauí. Se o camelo tem duas corcovas e o Dromedálio tem uma, o Dromedálio tem quantos? Três. Três? Tunado, filho. Porra, é o que? O Mount Everest? Caralho, tem três. Não. Três corcovas. Três corcovas. É, tipo... É igual o tamanho de um ônibus, ele, né? Sim. A galera chama de camelo dos Andes, que parece uma cordilheira, tá ligado? Ô, coronel, você já ouviu falar no Dromedálio? Dromedálio? É. Eu não sei, cara. Dromedálio? Não, não. O segundo professor Marcelo aqui é um camelo de três corcovas. Putz. Criativo, viu? Sim. Como é que chamam ele lá dos Andes? É, não. Camelo dos Andes. Chamam ele de camelo dos Andes, porque parece uma cordilheira. Olha o que é isso. Vem, 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 vem. Vamos lá. Ha, 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 ha. Que foda! Tá na frente, tá na frente, o Spirit! Vai, Spirit! Corre! Vai, Spirit! Eu apostei numa roda! Vai, Spirit! Caralho, isso é muito foda, velho! Uhul! Uhul! Ih, ó! Não é burro, não é? Ah, é verdade. É o Coriga, pô! É o Coriga! Tchau! Tchau, bacalo! Isso aí, pessoal. O deserto virou selva. Estamos indo encontrar os meninos que acamparam. E boa, Trajano! Deu uma cabeçada na árvore. Se liga nas tocas de bicho que tem aqui, velho. Tomei desse buraco. Tá, pega. Sabe que tipo de bicho é esse? Por quê? Capivara. Olha o câmera, é a situação, né, pessoal? Fazer vídeo, como é que... Todo fudido, todo sujo. Pantanal. Olha esse sujo onde? O pantanoso. E aí, como é que foi acampar aí? Horrível. Você dormiu onde? Ali, ó. Sim. Aqui? É. Sério? Sim. Foi bom? Que porra de pergunta é essa? A minha pergunta foi bom? Nossa senhora. O que é isso aqui? É espinho? Garrapiche. Garrapiche, pô. Tá cheio. Ah, né? O corpo já absorve toda essa. Tá acabando, tá acabando. Último dia, manguezinho, jet ski pro vencedor. Pelo amor de Deus, tem mais algum desafio? Chega de desafio. Não, acabou o desafio. Eu, Coronel, a gente saiu da rexinga pra chegar no mangue. E olha o lugar que a gente tá, irmão. O tênis todo molhado dentro d'água. Pode ter cobra, jacaré, o angolano talvez. Sucuri. Eita porra. Olha isso aqui. Ah, fazer vídeo pro YouTube é fácil. Olha aí, eu venho fazer aqui, ó. Olha isso, velho. É o contraste do ambiente, velho. No meio do mato. Olha aqui, Baliano. Aqui, ó. Porra, Trajano, seu trampo é muito foda, né? Porra, só divertimento. Só divertimento. Olha aí, ó. Que trampo legal. Manda pros amigos esse vídeo. Vem, vem trabalhar o desgraçado. Mais um obstáculo. Agora a lama. O pé não fica aí, hein? Nossa. Se tiver uma jararaca aqui, viado. Pera aí, porra. Não me deixa sozinho aqui no mato, não? Passa rápido. Passa rápido. Se eu passar rápido, meu tênis vai ficar. Eu sei. Ai. Eles estão lá na frente, né? Calma. É melhor eu ir você perdidos aqui atrás do que os dois perdidos sozinhos na frente. Boa. Se nada der errado, você come o... Caraca! Olha, olha, olha. Caralho, vida selvagem, porra. Como é que o caranguejo faz? Pra lá assustar o caranguejo. É o senhor siriguejo. Como é que o caranguejo faz? Aqui, ó, pessoal. Fiz amizade com o senhor siriguejo. Tô levando ele pro vídeo. Esse é o siriguejo. Próxima cena do vídeo é esconder o coronel, né? A gente vai camuflar o coronel do leite no mangue pra ele poder surpreender os meninos. Olha que cena. Olha que cena magnífica. Parece que eu tô assistindo o Shrek tomando... A primeira vez, você vai ver em primeira mão o coronel da aeronáutica tomando um banho de lama no mangue do Piauí. Caralho! Olha o quão desgraçado é esse lugar. Ô, tá aí certo? Mostra pro seu público como você tá aí, filho, filho, travestido de... Isso aqui é por causa dos mosquitos. De mateiro? Os mosquitos não dá um sossego. Pode ir, Trajando. Vamos nessa. Tem um rio ali. Aquele rio tem sucuri. Sucuri é a famosa anaconda. E o único jeito de passar é por cima dos galhos. A travessia de 300 metros que tá levando três horas. Tudo pelo vídeo, pessoal. Assistam o vídeo. Tá muito top. Final de vídeo. Ó a situação. Ó a situação. Caralho, velho. Tá acabado. Parece que veio da guerra. Ó o outro. Acabado. Câmera aí, ó. Acabado. Pô, Batuásta. Tá todo sujo. Parece que veio da selva. Tá vindo, tá bom? Tá bom? Eu vim da selva, né? Veio da selva. Você me fez sofrer agora. Tá vim fazendo comigo comigo? Eu não te vi sofrer, não. Quem me fez sofrer? Tinha tudo pro seu conforto aqui na sua mochila. Por que você não usou? Ah, tô usando agora. Dá um grito de guerra aí. Olha o nível que tá o pé. Tá molhadinho o pé ou tá padrinho? Nossa, olha. Tá um nojo esse pé aí. Tá um nojo, velho. E aí, irmão? O sapo não lava o pé, né? Não lava não. Não lava porque não quer. É igual o balinha. Ó, pessoal. Tamo voltando pra casa. Tamo tentando sincronizar os três filmes pra gente assistir junto. É quase impossível. Mas tá impossível. Vai. Um. Dois. E aí. Já tá. Aqui tá sempre atrasado. Aí, pessoal, a gente tá no avião assistindo TV e tá passando o Discovery. Mano, a maior coincidência do mundo é que o programa que tá passando aqui no avião é do mesmo lugar que a gente foi gravar. É do mesmo lugar? Sim. É. Delta do Panaíba, do Piauí. É aqui, Restinga. Isso aí é onde vocês estavam. Acho que é o caminho mesmo, né? Sim. É o mesmo caminho. Caramba! Eles vão pegar o mesmo caranguejo que vocês pegaram. É uma loucura, velho. O que tá acontecendo? É uma loucura.